Olá, abençoados e abençoadas. Sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao livro de Êxodo capítulo 31 e capítulo 32. Então, se você está gostando desse tipo de vídeo, se ele está te ajudando de alguma forma, eu já te peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Estamos trazendo vídeos novos aqui segunda, quarta e sexta-feira. Combinado? Então vamos para o vídeo. Capítulo 31. Bezalel e Aouliabe. Disse então senhora Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aouliabe, filho de Aizamak, da tribo de Idã, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdote, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. O Sábado Disse ainda o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar, terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia, será eliminado do meio do povo. Em seis dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado, terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32 O Bezerro de Ouro O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram o holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram o ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando, Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com um grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e baní-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Fareis que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado, fora escrita por ele. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento, respondeu Moisés. Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouça o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu-o no fogo. Depois de moê-lo, até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebisse. E perguntou a Arão, que fez desse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabe como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiverem feitos de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, assim diz o senhor, o Deus de Jael. Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de três mil dentre o povo. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho ou seu irmão, de modo que o senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao senhor e disse, ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegará a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que o Arão fizesse o bezerro. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma passagem do livro de Êxodo. Se vocês tiverem alguma coisa para falar com a gente, algum recado, alguma dica, pode deixar para a gente aqui nos comentários que vamos responder todos vocês, tudo bem? Então é isso. A paz do senhor para vocês.